Soga 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 Garoes Boto Apoio Apoio Organiza Vem 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 Vem, vem, não disputa Está cobrado! Está cobrado! Está cobrado! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Tomou! Entrando o mato! Vontagem branca, vantagem branca! Boa! Vai, Dom! É nóis! Boa! Alguém quer água? Pega água, pega água! Tem drop não, é? Valeu! Valeu! Tome gol! Tome gol! Tome gol! Vem, vem, vem! Boa! Vem, vem, vem! Não, para dentro, para dentro, para dentro! Aqui! Aqui! Vem deitando! Vem gol! Vem! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Caralho! A dor está em mim! Boa, boa! E aí que eu vou para fora! Apoio, apoio 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 Apoio